O que você vai fazer aí, Bruno? Vou tomar uma dose de cachaça caranguejo Que quando eu tomo ela Me dá vontade de dar um beijo Oi Eu já tô careca de ser iludido É o que, amor? É que eu tomo cachaça caranguejo Me dá vontade de dar beijo De dar beijo, é? Então nem Não, se não Se você quer, pega um limãozinho Quer não, limão Olha a cachaça caranguejo, vamos tomar mais uma dose Olha aqui pra você Um brinde E o tiragoste é o beijo Você não quer nada também, né, Bruno? O tiragoste é o beijo, bora Dê aqui um beijo Eu gosto de mulher, caralho Eu também Então vamos nos mulherar Então vamos nos mulherar Vamos nos mulherar Você é difícil, né? Eu gosto da dificuldade É aí que eu me supero Você vai matar as meninas, pai Eu ia matar as meninas? Por quê? Porra, o gorão Porra, quem resiste a cachaça? Tá faltando o Magic Link Tá faltando o leão Leão, lion, please E como que é a brincadeira aí? A brincadeira é o seguinte A brincadeira é o seguinte Cada um vai escolher um bicho Cada um é um bicho Aí, por exemplo Bora falar os mesmos bichos que a gente era Gato Viado Leão Macaco Lagatixa Cacaruga Eu sou a mãe Cacaruga, vamos conversar Vamos conversar A ideia não bebe, quem bebe é o viado Viado não bebe, quem bebe é o macaco Macaco não bebe, quem bebe é o gato Gato não bebe, quem bebe é o leão Leão não bebe, quem bebe é a tartaruga Tataruga não bebe, quem bebe é a piranha A piranha não bebe, quem bebe é a lagatixa Lagatixa não bebe, quem bebe é o viado Viado não bebe, quem bebe é o macaco Macaco não bebe, quem bebe é o macaco Você bebeu Bota dose da desgraça Então vai, sai aqui, gente Irmão Irmão vai decepcionar Que pra que essa postura de sal, irmão? Isso aqui é a tiquilha nordestina É mesmo, tiquilha Vai É pra cortar o fio Vai demais O que é isso aí, Bruno? Cabocão não, Bruninha Tô bem pra sentir o gosto da tua boca Me trocando de novo, Bruno, tá vendo? A piranha não bebe, quem bebe é a tartaruga A piranha não bebe, quem bebe é a piranha A piranha não bebe, quem bebe é o macaco Macaco não bebe, quem bebe é o lagatixa Lagatixa não bebe, quem bebe é o leão Leão não bebe, quem bebe é o viado Viado não bebe, quem bebe é o gato A chacaruga não bebe, quem bebe é... É você! Demorou! Não, enrolou, enrolou Bora, bora, bora Nem enrolar e demorar, não é beber, viu? Não demorar não Ó, me aguenta depois, gente Demorou Bora, Thiago, lançadinho, gole Ai, Jesus Muito bem Carinha, fofinha Agora é com você Bota, mãezinha Não, 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 tem mais aí, ó Não, ele tomou, eu botei de novo Já botei de novo É, já botei de novo Engraçado, pra mim foi um tonel, né? Não Já tá falando errado Vai, eu começo Você O lagatixa vai beber de novo Vai beber de novo, vai beber de novo Vai beber de novo, vai beber de novo Não pode errar, não Não pode errar, não Ele já tá com a linha enroladinha Ai, amor Toma uma dose Vai, porque senão perde a brisa Bebe, bebe, bebe Não pode perder a brisa, bora Você fica me provocando Não arre a lombra Vai, toma Essa é boa Não arre a lombra Não arre a lombra Vai, toma Vai, bora, bora Agora você começa Agora com o jasmin Vai Que delícia de cachaça Chega a descer o redondo, não foi? De novo Tem que começar, tudo começa Vai, começa Tudo que começa Você não é um capeta, mas você me aceita Menino, os 244 músculos dados Que que é, pai? Vai, tartaruguinha Vai A mulher não é um capeta Fala tartaruguinha no ouvido dele, rapaz Vai, tartaruguinha Vai, tartaruguinha Minha piranha Vai, tartaruguinha Tartaruga não bebe, quem bebe é o veado O veado não bebe, quem bebe é o gato O gato não bebe, quem bebe é o macaco Macaco não bebe, quem bebe é o leão Leão não bebe, quem bebe é a piranha Porra, vocês… Bebeu Ela quer fazer Vai se afogar, vai se afogar, vai se afogar A Lorena aqui tá bem concentrada, viu? Ela fica só concentrada, já peguei o teu, viu? Tá bem boasinha também Já tá pronto, viu? Tá pronto? Vai comer não? Vou já já Só beber, só me arruma Galera, cachaça aqui no Nordeste Às vezes você vê o canal Isso aqui, mano, é como se fosse… Deixa eu ver o que é nordestino Ei, pai, só um minuto Tu mora no Nordeste? No Nordeste O que é a cachaça pra vocês? A cachaça é a nossa tiquira Nossa, tiquira não Ela também tem fila Lá no Pará é pinga Não, sim, mas é… É normal beber É a nossa bebida tradicional Na minha cidade… Na minha cidade… Eu tomo com candor Esse aqui é o energético pra pedreiro Isso aqui é energético Pra construir uma casa tem que ter umas delas Na verdade… Na verdade… Sempre tem alguém na rodovia Na verdade, lá no Pará eu não tinha visto a cachaça canangueja Precisa chegar no Pará Gostou? Gostou? Gostou da cachaça canangueja? Eu quero provar essa cachaça vindo da sua boca É mesmo, tartaruguinha Vai tomar pencas, né, a cachaça Eu ouvi falar que quando vai pra boca dela fica caipirófica de morango Fica um lado pra ela e fica até parecendo um caipirófica de morango Meu amor, com uma caixaça dessa, você do meu lado, só me tirar dois Gostei, viu? Bem romântico Vamos tomar mais uma coisa A cara dele é a melhor Isso é vídeo de milhão que ele diz Ih pai, o que você acha da japonesa? Da japonesa? Ah É um negócio diferente Um negócio exótico Exótico? É Se eu te der uma... Deixa eu ver o que que eu vou fazer, pá Eu vou fazer tu... Dá uma apertada no peito dela, pá É? É, só que... Não Dois copão de cachaça Finalizando o vídeo pra vocês aí, galera Essa vista do mar, né? Esse barulho do mar Não tem preço Não tem valor É... Sabe? Esse projeto do Nordeste tá fazendo viver um pouco mais Dando risada com o Bruno Mano... Ele é uma pessoa muito pura, né? Por trás das câmeras também Quando eu vejo ele... Ele fica meia hora exaltando a figura do Toguro, né? Exaltando o que eu digo é tipo falando bem Né? Às vezes eu falo... A gente fica dando risada E tô muito feliz, mano E tá com esse projeto, né? É... Saber que veio do... Da Mansão Maromba, sabe? O projeto começou ali E a gente tá se expandindo pro Nordeste E se não fosse a pandemia A gente tava na Europa Tava em Miami também Meu amigo Zug Vocês acompanham aí no canal, né? Ele tem contatos, tem casa A gente ia passar um mês lá, né? Na Mansão Miami Né? Ter o Greg também Então... É macho Na Mansão Zona aqui Essa é a mansão que a gente vai passar Uma temporada aqui Em Pipa Terá outra Em Fortaleza E uma outra que eu tô negociando Em Recife Muita coisa Mas a gente vai ficar nessa administração, sabe? Tomar lá, dar cá pra lá E a única coisa que eu tô Me lascando é na dieta, né? Na dieta Físico Mas eu tô aproveitando a fase, mano Fase de trabalho Acho que todo mundo tem uma fase na vida, sabe? Fase de trabalho Fase de curtir Fase de trabalhar De zoar De competir De treinar Eu tô na minha fase de trabalho Não posso reclamar, não É... Essa semana eu vou Eu vou Mostrar Eu vou Compartilhar com vocês Uma grande conquista que eu tive na minha vida, né? Que é É... É... É o nosso carro novo Eu acho que é uma grande evolução Um carro... Sabe? Um carro que eu quis comprar, sabe? Assim como a Q3 que eu quis comprar Assim como o Camaro Esse é um carro que eu realmente falei Mano... Esse carro embaçado, mano Mas eu falei que eu não tinha... E foi, mano Deus abençoe, sabe? É um carro que... Era tipo o estilo com o teto na época, sabe, mano? Tipo... Eu sempre gosto de bater nesse carro Porque, mano Era o carro que eu olhava assim e falava Mano... Onde eu vou ter o estilo, mano? Com o teto Sabe? Onde eu vou ter o Hornet? E a gente foi buscando, buscando, buscando E a gente sempre... Nunca comprei o carro que eu... Que era o momento, sabe? Sempre, pô... Pegava o carro mais baixo, mais baixo Só que agora a gente vai pegar o carro do momento O carro que eu quis, né? O carro pra me achar É um carro que eu vi, gostei Né? Calma E vamos ver, velas Tô feliz, mano Tamo junto Deixa o like, comenta E é um fruto de muito suor, tá ligado? Muito suor Muito Não é fácil estar onde eu tô hoje Não é fácil manter Psicológico Família Abdiquei de muita coisa pra eu tô aqui hoje, mano Então tamo junto